Olá, muito boa tarde. Aqui quem fala é o seu amigo Jefferson Castro. Estou aqui em Conrado, é Miguel Pereira aqui, o pé da serra de Miguel Pereira. Estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês aí um pouco das maravilhas que tem aqui nesse lugar. Estamos aqui na estrada, na beira da estrada aqui. Agora eu vou entrar ali na cachoeira ali. É bem beirando a estrada mesmo, não tem muito perigo, não tem cobra, não tem mato por perto não. É um lugar bem tranquilo, muito fácil de acesso. Vou mostrar para vocês aí. Aqui, entrando aqui, passando aqui pelas pedras. Vamos procurando um acesso melhor. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou subindo aqui pelas pedras. Todo cuidado é pouco. Pois mesmo as pedras secas são bem escorregadias. Aqui eu já estou a caminho da Nascente. Vou tentar chegar ao mais próximo da Nascente lá em cima. Para o pessoal poder aí curtir todas as belezas naturais que nós temos aqui no nosso Rio de Janeiro. Aqui já é uma parte da mais difícil acesso, porque a gente tem que caminhar pelas pedras dentro da água. De maneira que essas pedras estão molhadas e oferece aí um risco de escorregar e poder cair. Como eu quero mostrar para vocês a beleza, eu estou aqui subindo para poder gravar. Já estou aqui na última parte. Antes de dar Nascente aqui. Um lugar muito bom aqui. Aqui a piscininha boa para tomar banho. Tem uma ali na frente também maior do que essa. Muito boa também. Já estou tomando um banho ali agora. Para recantar um pouco. As pedras aqui estão bem escorregadias. Se eu copiar, o telefone vai. Aí a gente tem que ver o vídeo chorando. No Google Pop, lá depois. Olha a queda da água aí. Já é a última piscininha aqui. Já estou no alto. No alto da montanha. Pode ver, não tem ninguém. Olha. O portal aqui que não vem quase ninguém. Mas é para mim a parte mais bela da cachoeira. Um lugar gostoso de curtir aí. Quero aí mandar para você aí que mora no Rio de Janeiro. E tem vontade de conhecer um lugar maneiro. Uma cachoeira legal. Vem para cá. Aqui é Conrado. É o pé da terra de Miguel Pereira. Está bom. Gostoso. De curtir. E é pertinho. Eu venho aí de São João de Meriti para cá. Gasto uma hora de viagem andando bem devagar, tranquilo. É perto. Dá para vir em uma boa. Tureza. Maravilha. Água. Mata. Tudo de bom está aqui. Eu ia botar o telefone aqui, apoiado. Para poder tomar um banhinho aqui. Arriscado. Está arriscado. Se cair, já era. Olha aí que maravilha. Tchau. 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 Olha a César, como é que é correto, muito molho. Uhul! Estamos na água. Quer se divertir, vem pra cá. Miguel Pereira, jogar bom, cachoeira boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa é a natureza que o nosso Deus criou pra nós. Não há Deus que possa se igualar a este tão maravilhoso, tão poderoso. Agradecemos a ele todos os dias por tudo aquilo que ele tem feito em nossas vidas. E aí galera, vídeozinho aqui ó, pra quem gosta de coisa boa, pra natureza. Cachoeira aqui ó, tô na parte mais alta da montanha. Consegui escalar. Nem a minha cinegrafista veio comigo. Fiquei só aqui ó, eu e Deus. Maravilha. Olha isso aqui ó. Pra quem tem coragem. Subi a montanha. Fizei no buraco, quase quebrei o pé. Mas tamo junto. Que pariu. Imperio. Vamos nós. Maravilha. Vem comigo galera, vamos curtir. Uhuu, domingo de sol. Tchau, tchau. Tchau.